500 ml de leite integral, um pacotinho de gelatina sabor morango, 150 ml de água e meia xícara de açúcar. Primeiro vamos dissolver bem a nossa gelatina. Vou colocar aqui. Está bem dissolvidinha, agora vamos para o liquidificador. Vamos colocar o leite. O açúcar. E a nossa gelatina. Vocês podem estar fazendo do sabor da preferência de vocês. Agora vamos bater por dois minutinhos. Prontinho. Uma dica importante desse picolé caseiro. É para deixar essa espuminha, tá? Vamos colocar. Esse picolé fica super macio. Duas camadas. Vocês vão adorar. Vão dar cinco de 130 ml. Agora o que é que eu vou fazer? Vou levar para o congelador e esperar três horinhas para poder colocar o palitinho. Tá? Coloquei o palito e deixei mais três horinhas no congelador ou no freezer. Eu fiz de vários sabores. Dá para vocês venderem, ganharem um dinheirinho ou fazer só para se divertir com a criançada. Fica delicioso. Não esqueçam. Se inscrevam no canal, nesse nomezinho vermelho. Toque no sininho para receber meus vídeos todas as semanas. Compartilhem muito essa receitinha. Porque ela é deliciosa. E super refrescante. E não esqueçam de deixar o like. Agora vamos tirar do copinho. Bem facinho. A gente só dá um cortezinho aqui. Assim. E puxa. Bem rapidinho, olha. Esse é o nosso picolé de algodão doce. Olha, ele tem duas camadas. Essa tem um sabor. Essa tem outro. Super baratinho. Não vai leite condensado. Fica delicioso. O açúcar no ponto certo. E vocês podem fazer de vários sabores. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E vocês vão gostar muito.